Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado mais uma vez para mostrar para vocês aqui ó Graças a Deus ainda está descendo água pessoal, não é aquela quantidade de água absurda não, mas Graças a Deus ainda está escorrendo água né, para vocês verem aí ó Pouca correnteza, mas ainda tem, o importante é estar descendo água ainda porque Quando voltar a chover, o Rio Salgado tem uma probabilidade dependendo da chuva pegar uma Cheia grande, porque não tem a necessidade de encher mais barragem, porque já está tudo cheio E é isso aí pessoal, lembrando que hoje é a 30 de janeiro de 2024 pessoal, 30 de janeiro de 2024 Não vou subir na paredinha pessoal, porque está só o lodo, e lodo que vocês conhecem aí Em parede de rio, fica muito liso, liso, liso de verdade Eu não quero correr o riso não, porque já levei umas quedas boas, passando por lodo assim em rio Mas é assim mesmo, vida de pescador não é fácil não E é isso aí pessoal, essa é a quantidade de água que está descendo no Rio Salgado Não é muita, mas ainda está descendo água até ali ó No meio da barragem ainda está descendo água, até o meio da barragem Os pilares ainda estão cobertos, não é muita água, mas nem eu digo, os pilares ainda estão cobertos Graças a Deus E pessoal, quem não foi inscrito no canal desde Viana Se inscreve aí pessoal, deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação pessoal, para não perder nenhum vídeo Para ficar sempre por dentro aí das notícias dos açudes, dos rios e das chuvas Porque ó, o céu aqui está limpo O verãozinho, está um verãozinho pessoal, hoje está com 18 dias que não chove em aurora Hoje amanheceu lebrinando né, mas não foi aquela lebrina nem para apagar a poeira sabe Mas amanheceu lebrinando hoje Lembrando pessoal, que essa água aí já chegou no castanhão O castanhão está liberando mais água, por isso que o castanhão não está tendo um acúmulo de água né Porque está liberando bem mais água, mas é isso aí ó Graças a Deus está correndo água ainda E vamos pedir a Deus que em fevereiro pessoal, pelo menos chova Porque em fevereiro também a gente não tem registro Que eu me lembre, de cheias enormes e grandes aqui não Geralmente as cheias só ocorrem no mês de março Mas vamos pedir a Deus que a gente, para que chova no mês de fevereiro Para que o rio venha descer bastante água E é isso aí pessoal, valeu, tamo junto Desejo um bom dia a todos vocês e uma ótima semana, valeu